O presidente Lula deve decidir até o início da semana que vem o nome do novo procurador-geral da República. O atual mandato de Augusto Aras termina na terça-feira e alguns candidatos ao posto têm se destacado. Entre eles, o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonê e o subprocurador-geral Antônio Carlos Bigonha. O entorno de Lula já tem levantado informações sobre os candidatos, como o que eles pensam sobre Lava Jato, relações em Brasília, perfil de atuação de cada um deles. Outros nomes, no entanto, não estão descartados. Ontem, Augusto Aras participou da última sessão como chefe da PGR no Supremo Tribunal Federal e disse que os últimos anos à frente do cargo foram marcados por desafios, falsas narrativas e incompreensões.